Olá, que tal? Olá, eu sou José, bemvenidos a um novo minibit de coleccionables en acción, presentado por Yadien4coleccionables.com. O dia de hoje, tenho em mãos os primeiros dinosaurios da colección de Mattel de Jurassic Park e Jurassic World. A partir deste ano, Mattel será a compania de joguetes que tendrá a licencia para fabricar todos os produtos relacionados com a franquicia de Jurassic Park. E os primeiros dinosaurios que están vendendo a la venta son el Dinosaurio Rex. Este Dinosaurio Rex, para mover la cola, abre la boca y tiene sonidos. Y de la coleccion de Dinosaurios mas pequeños, tenemos el Parionics, igual tiene sonidos. El Grysera 2. También al apretar el Grysera 2. También al apretar el Grysera 2. El Grysera 2. Abra la boca y tiene sonidos de la película. El Grysera 2. El Grysera 2. Y finalmente el Hanozaurus. El Grysera 2. é que todos os dinossauros vão estar na escala para as figuras de 3, 3, 4 nos próximos meses também se vai dar na beta figuras de personagens humanos que é o que a maioria dos colecionistas de Jurassic Park estavam ansiosos de ter desde a película passada em que Havro só sacou um set com um personagem humano na escala de 4 mulheres estas figuras de Mattel estão diseñadas na escala de 3, 3, 4 para que queden na perfecta escala junto com todos os dinossauros próximamente estará fazendo uma revisão mais detalhada de cada um dos dinossauros por o pronto, não deixe de visitar a nossa página de internet em www.javin4coleccionales.com síguenos em Facebook, em Twitter em Instagram, inscreve-se a nosso canal e nos vemos na próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí